O Telefone Eu sei que é ela que está telefonando Reconciação, ela quer me oferecer Não adianta gastar energia por telefonemas Ele vai tocar até me ligar, mas eu não atento A ingratidão que você me fez jamais vou esquecer Agora eu quero ver você também sofrendo Troca telefone sem parar Troca telefone até cansar Troca telefone sem parar Troca telefone até cansar Não adianta gastar energia por telefonemas Ele vai tocar até me ligar, mas eu não atento A ingratidão que você me fez jamais vou esquecer Agora eu quero ver você também sofrendo Troca telefone sem parar Troca telefone até cansar Troca telefone sem parar Troca telefone até cansar Troca telefone até cansar Obrigado.